Sobre isso eu não quero mais falar, acho que está encerrado, não é comigo, acho que é com o Cuca isso, era a minha opinião, que ele é o nosso treinador também, e sobre isso e sobre a minha postagem é porque levaram a minha fala de outra maneira, não no que eu quis dizer, por isso que eu me expressei, que em nenhum momento eu fui machista, pelo contrário, porque eu tenho uma filha, Deus me livre, né? Então é só opinião, acho que cada um tem que respeitar, mas eu não quero mais falar sobre isso, isso agora é com ele, a gente tem que só focar em jogar aqui. O Guedes queria que você... Uau